Salve galera, beleza? Traz aqui pra vocês como completamos todos os desafios diários hoje 3 de outubro de 2024 Deixe o like, considere se inscrever no canal e vamos para o vídeo O primeiro desafio pede que a gente cozinhe uma refeição com plantas ou fungos 5 vezes Aqui no nosso camp a gente pode ter plantas, vou coletar algumas plantas, cozinhar uma refeição e completar o desafio Aqui eu pego a água fervida na caldeira de água e vamos cozinhar Todas as comidas Sopa de agulhinha, vai para a asa de agulhinha, água fervida e madeira Sopa de milho, madeira, milho e água fervida Desafio completado, cozinhe uma refeição com plantas ou fungos 5 vezes Vamos fazer o desafio de matar um Snell Gaster 3 vezes Vamos até a localidade Bife Expresso Tosco do Leury Desafio diário completado, mate o Snell Gaster 3 vezes Vamos fazer o desafio, venda costelas de cão mutante ao NPC comerciante uma vez Vamos aqui na antena de rádio isolada nacional, matar cão mutante, pegar a carne Fazer costelas e vender um NPC comerciante Está aqui cão mutante Pegar a carne Pegar a carne Pegar a carne desse cão também Carne de cão mutante A gente matou lá em cima, ele veio parar aqui Vamos agora até o centro de pesquisa West Tech Vamos pegar aqui carne de cão mutante Vamos fazer costela de cão mutante Vai precisar de 4 unidades de carne de cão mutante e 4 de madeira Vamos até uma estação ferroviária qualquer Vamos vender costela de cão mutante e completar o desafio diário Desafio diário completado, venda costelas de cão mutante ao NPC comerciante uma vez Vamos fazer o desafio, colete um jogo de tabuleiro A gente pode utilizar nosso armário de jogos Que vai gerar jogos de tabuleiros de tempos em tempos para completar o desafio Basta a gente coletar um dos jogos de tabuleiro desse armário e completar o desafio Vou pegar por exemplo o jogo de tabuleiros dos irrefriáveis Lembrando que cada jogo de tabuleiro vai nos gerar uma determinada sucata Por exemplo, o jogo de tabuleiros dos irrefriáveis com ouro e ouro e madeira O jogo de tabuleiro de blast radios, madeira e material nuclear Vamos coletar e completar o desafio Desafio completado, colete um jogo de tabuleiro uma vez Vamos fazer o desafio de matar insetos 5 vezes Vamos até a propriedade Ironhold Vamos descer aqui Desafio completado, mate insetos 5 vezes Vamos fazer o desafio de tirar uma foto com câmera de um camp de melhor construção Vamos até a localidade de um camp de melhor construção Esse que tem uma condecoração azul ao redor Vamos até o local Vamos tirar uma foto Completar o desafio Tirar uma foto em um camp de melhor construção uma vez E com isso completamos todos os desafios diários Hoje 3 de outubro de 2024 Obrigado por assistir Até a próxima Valeu